Oiê, sou Bruna Moraes, tenho 11 anos, tenho 1,45m de altura, sou modelo e atriz e moro no Rio de Janeiro. Eu faço teatro há 5 anos, já fiz balé também por 5 anos, faço ginástica artística e vôlei. Eu tô no sexto ano de ensino fundamental, tô fazendo curso de italiano, alemão e inglês. Eu já fiz 3 peças, a minha estreia foi Quem Matou o Leão, no qual o meu personagem foi o Palhaço Valdemar. Logo depois, eu fiz os Guerreiros da Bagunça, onde minha personagem era Mercúrio. E por último, eu fiz a peça Os Saltimbancos, onde eu interpretei uma das gatas. Estou me preparando para outros trabalhos, pois amo atuar. Bom, isso é um pouco sobre mim, espero que vocês tenham gostado e estou à disposição para novos trabalhos.